Esperar o arrefecimento da pau por que né gente? Pra que? Sai o aditivo, saindo de dentro do carro, água limpinha, verdinha, que eu tinha colocado aí no dia que eu comprei o carro. Olha o detalhe, água verdinha lá dentro, já parou de sair o aditivo, e aqui ó, branquinha, a água que está saindo, por que? Parou de sair a água o aditivo, mas você acha que, será que acabou o aditivo aqui dentro? Com certeza não. Agora eu vou ligar o motor, deixar a válvula termostática abrir, e vocês vão ver que depois que a válvula abrir, vai sair mais água verde. Teste da válvula termostática, estou usando o meu carro, pra vocês verem que o ponteiro está no meio praticamente, na temperatura, mas aqui ainda, a gente vai ter as mangueiras com diferença na temperatura. Nós temos uma aqui com 70 graus, e temos uma outra com 55 graus. uma diferença de 15 graus ainda, de uma pra outra. Pra quem não tem o termômetro laser aí, tem a mãozona mesmo, né? A gente vem com a mão, você consegue sentir. Ela está começando a abrir agora, mas ela ainda está fria, perto do radiador, e nessa de cá está bem quente, e já quiserem andar nem pra poder segurar com a mão. Então, o teste que a pessoa pode fazer, esse teste aqui, no caso dos mares 2.4, essa é a mangueira de cá, a da esquerda vai estar mais quente, e a de cá fria. E isso depois que o carro tiver funcionado aí, pelo menos aí, uns 5 minutos, você ainda vai ver isso. Com o termômetro, eu ainda continuo tendo, aqui ó, 53 graus, mesmo termômetro laser, e aqui, 71 graus. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar pra vocês que as duas mangueiras vão estar praticamente equalizadas, nada que a válvula abrir. Quando o carro está com a válvula termostática danificada, a temperatura é a mesma nas duas mangueiras, e isso no caso de válvula travada aberta. Quando a válvula estava fechada, aí a história é diferente. O carro arma o ventilador, e mesmo assim a mangueira continua fria. Agora, a válvula já começando a abrir, ela já está abrindo agora com mais rapidez. A gente tem 71 graus, 62 graus, né, porque ela já começou a esfriar a mangueira do lado de cá, e a de cá, já mudando a história aí, tá vendo, gente? Olha como que inverteu, ó. A válvula termostática abriu, ela permitiu aí agora uma troca, né, de temperatura entre as duas aí. Agora, daqui a alguns minutos, a gente vai ver isso equalizado, né, a temperatura vai estar aí bem, bem próxima uma da outra, 76, 77, 64, ainda não chegou lá, mas daqui a pouquinho eu vou estar mostrando a temperatura qualificada. Aqui a temperatura já é bem próxima, aí ó, 82 graus, e aqui 87 graus, quer dizer, 5 graus apenas de diferença, e à medida aí que vai passando o tempo, elas vão se equalizando. A gente já pode ver que a água verde já está dentro do reservatório novamente, essa água já tinha toda saída aí do sistema, mas depois que a válvula termostática abre, ela permite que aquele aditivo velho, né, que estava lá dentro do motor, saia. Na hora que eu abri novamente as válvulas da máquina, a gente vai estar vendo a água verde de sair novamente, mesmo depois de ter saído tudo limpinho naquela hora. Ok, eletroventilador armado, vamos checar a temperatura. 88 graus, 0.5 graus nessa mangueira, 83 graus onde cá. Praticamente, não tem mais aquela diferença que o pente que tinha. Com o ventilador armado, eu vou estar permitindo a saída de água, a entrada de água, e vou jogar a água pra dentro do motor. Agora eu vou abrindo devagar, e a galera vai poder ver a água verde saindo aqui novamente. Vamos ver, aí ó, meio verdeada novamente, tá vendo? E isso depois de ter saído clarinho naquela hora, né? É isso aí, e isso acontece com o sistema sujo. O pessoal acha que faz aquela limpezinha em casa, né, que aquilo resolve. E é a água que fica lá dentro do motor. O que que acontece com ela? Você vai deixar ela lá, você vai abrir aqui o... Bom, agora um detalhe. Essa aqui é a tampa original do Marea 2.4, 2.0 Turbo. É uma tampa azul, que tem uma válvula de segurança, que permite a passagem de pressão, se o sistema ultrapassar 1,4 barra de pressão. Como que eu testo essa tampa? Eu vou aplicar mais que 1,4? Não, porque aí eu vou estar estragando a válvula dela. Eu vou aplicar aí, no máximo, 1 barra e pouco. Aqui a pressão aplicada, 1 barra, para fazer o teste da tampa. Eu não vou colocar 1,4. Olha como que a máquina é ligada. É uma bombinha, gente, simples. Parece uma bomba de encher pneu de bicicleta, com o manômetro ligado. E ela está me testando aí se a tampa tem vazamento ou não. Se tivesse vazamento, ia cair de 1 barra. Não caiu, ela está legal. Bom, se ela foi projetada para aguentar 1,4 barra, tem que esquentar demais o carro para poder vazar por ela, pela válvula. Porque eu vou estar continuando no vídeo aqui, fazendo dando a sequência. Eu vou deixar essa bomba ligada aqui no sistema de arrefecimento, para poder ver quando esse carro está bem quente, com a pressão máxima que o sistema atinge. Então, eu quero fazer isso mais por curiosidade, para matar a curiosidade da galera. E quando o maré chegar e jogar água pela tampa aí, gente, se ela não estiver danificada, é porque o carro esquentou bastante. A chance de queimar a junta também é muito grande. Bom, para testar o sistema de arrefecimento, sobre vazamento, A mesma peça que foi acoplada aqui, a bomba que eu testava a tampa, eu inverto, mudo o lado, apertei aqui no reservatório de expansão, coloco ela, a bomba, aqui no sistema e bombeio. Aplico pressão também, 1 barra está bom. O testócio tem vazamento nas mangueiras. Então, eu vou estar fazendo isso aqui primeiro, antes de testar o sistema. Bom, agora aqui com pressão aplicada, 1 barra de pressão. Para que eu faço esse teste? São testes de tanqueidade. Eu estou testando, se essa mangueira que eu me enchi, começou a vazar, se está vazando no radiador, em alguma mangueira, válvula termostática, em algum lugar. Se tiver vazamento, vai mostrar no relógio. Então, se ele permanecer no mesmo lugar que eu deixei, porque não tem vazamento. Qualquer vazamento, o ponteiro começa a cair rápido, indicando aí uma perda de líquido refrigerante no sistema. Então, é uma ferramenta útil, simples de ser usada, não é muito cara, eu acho que toda oficina deveria ter essa ferramenta. Bom, agora eu vou fazer o outro teste, que é o que? Tirar a pressão aqui do sistema. O que eu fiz aqui agora? Eu tirei a pressão do sistema para zero. Para que? Porque eu vou funcionar agora o motor. Está caindo no meio, mas o ventilador ainda não armou. A gente tem uma pressão aí no sistema próximo aí de 0,2 bar, né? 0,2 bar e o carro está quente. Mas imagina, na hora que um carro chega a jogar água para fora, na hora que a pressão consegue vencer a resistência, né? dessa válvula de segurança que é feita para 1,4 bar. O motor está quente, meio quente, e a gente tem aí próximo aí de 0,2 bar no sistema. Na hora que armar o ventilador, eu vou ter o valor exato aí que ele trabalha na fase quente. A gente vai poder acompanhar aí na hora que o ventilador arma o ponteiro aí. Talvez... Acionado, o ventilador acabou de entrar em ação. próximo aí de 0,5 bar. Vamos ver. Se com o ventilador conselhando, esse ponteiro vai cair. Vamos acompanhar. Esses vídeos estão ficando grandes, viu? Puxa, o YouTube podia deixar aí um vídeo aí de 30 minutos que eu ia ter uma TV ADG. TV High Torque. Veja só. Acompanha aí o ponteiro como que ele está baixando devagar. Eu estou sentindo aqui o ventilador ainda armado. Estou sofrendo forte ainda. Acabou de desligar. Ok. O ventilador acabou de desligar e caiu aí um ponto. No segundo pontinho aí abaixo de 0,5. Acho que deu o pessoal entender aí, né? O carro não chega a trabalhar nem com meio bar de pressão na fase alta, né? Na hora que ele está quente mesmo. Então imagina se ele chegar a vencer a tampa, né? Tem que ter esquentado muito. Por isso, gente, na maioria das vezes quando acontece uma fervura desse tipo, um superaquecimento o cabeçote, a junta vai pro saco mesmo.